Aqui do Ministério, nós temos engajado muito nessa agenda, desde o dia 9 de fevereiro de 2019, quando nós fizemos o kick-off no nosso plano de digital, plano de transformação digital, e nós lançamos essa semana o nosso novo plano de transformação digital, após termos economizado 660 milhões de reais em serviços, tanto para a sociedade como também para o governo, como questões emblemáticas, documento do veículo, agora 100% digital, nós não temos mais o CRLV em papel moeda, mudar o mindset da sociedade de que um QR Code é mais confiável do que um papel moeda, de que esse documento consegue interagir com a base de dados de forma muito rápida, você checar se aquelas informações estão corretas. Então nós temos hoje uma mudança de paradigmas que é muito importante para dar continuidade a esse processo de evolução, de crescimento, de amadurecimento do serviço, e no Ministério da Infraestrutura não é diferente, a gente tem feito um esforço em terminar obras inacabadas, em dar manutenção nos nossos equipamentos, sejam aeroportos, sejam rodovias, ferrovias, portos, e ir além, melhorar a nossa operação nos nossos serviços. Essa operação, ela precisa de modernização, ela precisa de uma transformação digital, como agendamento no setor portuário, como embarque seguro em nossos aeroportos, então isso é muito importante no momento em que nós estamos fazendo um esforço muito grande na transformação, e a transformação digital, ela parte do princípio aí de que a gente precisa ter o cliente, os dados, a inovação e o valor. E são bases importantes nesse processo de transformação digital, e vocês vão perceber que o nosso plano é que está focado no cliente, tem um cuidado com os dados, acompanhando aí a LGPD, e não tem como não falar de inovação. A inovação, ela é fundamental, ela requer de nós criatividade e coragem. Coragem que não falta ao time do governo, não falta ao time aqui do Ministério da Instrutura, para lutar por aquilo que nós acreditamos, coragem para fazer aquilo que as pessoas não fizeram, para fazer diferente, encontrar caminhos, e é com coragem que nós sim iremos transformar esse país e construir um país cada vez mais seguro e mais digital.